A gente ouve o deputado e acompanha o deputado Edmilson Rodrigues, depois a gente fala sobre isso. ...de ontem, e dizer que não é tarefa fácil coordenar este poder, particularmente neste momento de crise. Mas eu quero aqui exatamente, vou falar no poder, trazer uma matéria publicada ontem, página inteira, no caderno Ciência da Folha de São Paulo. E é bom citar um jornal de perfil liberal, para não dizer que aqui fala um radical de esquerda que não quer o progresso do país. Ao contrário, eu me refiro aqui à matéria que trata das duas medidas provisórias, 746 e 748, que foi argumentada aqui como em favor dos pequenos produtores. A Folha de São Paulo, num trecho aqui, fazendeiro beneficiado pela medida provisória 756 faz ameaça à reportagem, mostra a truculência contra a... Imagina o que se faz com a comunidade indígena, quilombola, com os trabalhadores rurais. E aqui citam vários dos beneficiários da medida provisória. Jaime Zaminhan, 6.958 hectares. Ele já foi multado por extração ilegal de madeira. Sua mulher, Nelsi, é presidente de uma das associações que luta pela redução da área protegida. O Biracir Soares da Silva, o Macarrão, garimpeiro e prefeito de Novo Progresso, vai abocanhar 963 hectares. E é outro envolvido só de multa, ele deve 1,9 milhão, segundo o Ibama. E vários outros, grileiros, criminosos, desmatadores, criminosos ambientais, criminosos sociais. E nós aprovamos essa medida para dar de presente para criminosos as terras públicas num país onde há tanta desigualdade social. Isso é inadmissível. Presidente, eu me solidarizo neste momento, porque veja só, o governo tem suas contradições. O próprio ministro Sarney declarou que conversou com o presidente Temer e que o presidente assumiu o compromisso de vetar. Deve vetar porque nós assinamos há poucos meses compromisso com o acordo do clima, o acordo de Paris. E não vetar é escancarar que realmente nós estamos legislando contra a soberania do país, contra o equilíbrio social, contra o equilíbrio ambiental. Isso é inadmissível. A matéria da Folha, para não dizer que é um tabloide esquerdóide bolivariano, é taxativa, dando nome aos bois daqueles que vão abocanhar sete, cinco, seis mil hectares de terras públicas. Não, não passa lá.